mas foi horrível o outro foi subir ali e não deu certo ficou, isso daqui patinou tudo vamos firmar mais uma aqui, ver se ele gruda no chão botei compensar o eixo o dado patinou aqui e não subiu olha o tanto vamos só pelo carreiro aqui patinando patinando, mas vai já limpou olha isso olha isso Deus o livre Deus o livre aí, olha olha isso vamos indo aqui vamos ver se vai dar certo aqui o que está falando é o granelheiro cara, pararam agora aqui o granelheiro é o vermelho aí ó aí ó aí ó e paremo não tem como pedra, pedra e pedra tô parado e vamos ver o que vai dar nós passamos, mas os outros não passam, não adianta se enfiar e trancar todo mundo eu sou o que vai dar certo não adianta se enfiar eu sou o livre Obrigado.